Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom e hoje um programa sobre inverno. Eu separei alguns itenzinhos para a gente falar dessa nova estação. Na verdade, nós estamos no outono, mas o friozinho já chegou e a gente pode ficar alerta a algumas coisas. Primeira coisa, a sua pele como está? Você está se depilando? Você tem medo de se depilar? É melhor se depilar no inverno? Porque se você tem medo, de repente pode começar no inverno também? Também, eu vim até o Sem Depilação Ateliê de Beleza para conversar com a Flaviana, a melhor depiladora do mundo, para falar um pouquinho sobre isso. Também, você sabia que o seu carro pode, tem alguns itens que podem piorar no inverno? Eu fui até o Auto Center Imigrantes conversar com o Paulo e vocês vão saber o que vocês têm que prestar atenção agora quando aumenta o frio. E, se aumenta o frio, tem coisas muito boas também, como ficar na casinha, reunir amigos. E eu fui na Design Gallery mostrar itens que o João está trazendo para a gente deixar a nossa casa mais aconchegante. Mas, começa aqui com a Flaviana. Você falou que eu sou exagerada, que você não é a melhor? É. Eu acho que é, quando eu posto fotos, estou aqui com a Flaviana, todo mundo que eu já comenta. É a melhor do mundo, é a melhor, até os homens. A melhor do mundo aí. Você, queridinha, até dos homens. Jura? Olha só que eu sou. Estou com esse poder todo. Na última vez que eu vim aqui, nós fizemos a depilação num cara aí. Olha ele. Falou que uma vez por ano só. Uma vez por ano. Não, porque demora para... Porque demora... Eu assim? É. Não. Ele conversa com a gente. As pessoas não estão te vendo, Marcela. Doido já. Ele diz que... Não dói. Ele está falando que não dói, mas é que demora para nascer. Por isso que ele fala que agora ele demora para vir, porque demora para nascer. Raspando é o tempo inteiro. É verdade. Demora mesmo. E aumentou mesmo o número de homens, não é? Bastante. Até porque não é só a vaidade. Homem sem pelo, eu gosto dos pelinhos, mas tem homem que é demais. Então, é legal deixar ele mais liso mesmo. Higiene, não é só a vaidade. E tem uns que têm até problemas, principalmente no rosto. É. Olha, a barba não vem tanto ao caso, em termos de depilação. Já foi, teve a época que... Mais as costas. Mais costas, peito, perna, braça. Isso, sim. Agora, e no inverno? A nossa pele fica mais seca no inverno, resseca mais. A depilação ajuda isso também na renovação celular, não é? É, ajuda porque ela vai estar tirando aquela célula morta, não é? Então, é como se você estivesse fazendo uma esfoliação. Uma esfoliação natural. Natural. E tem muita gente que tem essa coisa de medo ainda da depilação. A gente fala muito no programa. Eu sei que a depilação é meu parceiro há muito tempo, mas eu acho que a depilação é um dos itens fundamentais, assim, na vida da mulher. Não pode deixar, a pele tem que estar lisinha. E também evita problemas hermatológicos. A gelete é uma agressão ao corpo. Fica criando aquela bolinha no lugar que você raspa. Fica meio vermelho. E depois pode até escurecer, né, Flá? Com certeza. Tem gente que, além de uma cera, de repente, com uma alta temperatura, pode queimar. Dependendo de outras ceras, o ácido, a acidez que o próprio suor causa, né? O suor também. Tem que ter todo um cuidado, né? Quais as maiores queixas aqui? Quando as mulheres vêm aqui no centro de depilação, quais as maiores queixas, assim, de... Ou de pelo encravado, de bolinhas, de escurecer a pele? Olha, é bem variado, viu? É bem variado. De encravar é uma coisa muito particular, né? Pode ser do pelo estar enfraquecido, pode ser da própria pele, né? Então, a gente vai observando, cada caso é um caso, né? E hoje eu vim aqui também, vou aproveitar, vou me depilar, vou cuidar da minha beleza, vou cuidar da minha pele, deixá-la macia. E essa fica a dica para vocês. Aproveitem agora que está inverno, que esfriou. Comecem a fazer a depilação, mesmo que você não esteja acostumado a fazer. Porque quando chegar o verão, o seu pelo já está mais fraco. Tem muita gente que fala, não, não tenho paciência para depilar, porque eu sempre raspo. Aí eu vou depilar, o pelo demora para nascer. E aproveita agora no inverno, né? Peluda você não deve ficar nunca, nenhuma estação, nem primavera, nem outono, nem inverno, nem verão. Nunca, porque mesmo que você não tenha um homem para chamar de seu, você tem o seu espelho, você tem o seu corpo, né? Você tem que ter uma higiene ali, você não toma banho só de vez em quando, né? Mesma coisa, a nossa higiene, né? O que? Pelau, higiene dos pelos do corpo. Aproveita agora, porque você não tem tanta essa necessidade de ir para a praia, e você começa a fazer. Quando chegar no verão, já afinou, a sua pele já está mais macia, é isso a manter. Isso mesmo. Estou experta? Está, está experta. Posso ser contratada? Com certeza. Com certeza. Você dirige, Flá? Não, não dirijo. Não dirijo. Você sabe que tem alguns probleminhas no carro que dão, só no inverno, que aumenta no inverno? É, não, eu sabia. E até assim, nossa, o que será? Somos só nós, mulheres, que somos temperamentais, o nosso carro também. No próximo bloco, lá no Auto Center Imigrantes. Mas você can't see, what you can't see, what you can't see, what's all that needs a dream.